Boa tarde, sejam bem-vindos ao Teatro Paulo Outran do Sesc Pinheiros. Pedimos sua atenção para os avisos de segurança. O Teatro Paulo Outran está devidamente adaptado às normas de segurança, dispondo de brigada de incêndio, alarmes, luzes de emergência, extintores e hidrantes. Todas as portas encontram-se destravadas e as saídas desobstruídas. Em caso de emergência, os equipamentos serão facilmente localizados, visto que o sistema de segurança está claramente sinalizado. Solicitamos que mantenham desligados seus celulares ou aparelhos sonoros durante todo o seminário. Informamos que não é permitido fumar, portar ou consumir alimentos e bebidas dentro da sala de espetáculo, exceto água. Não são permitidas fotos, como o SEMFLASH, filmagens ou gravação em parte ou na íntegra, a não ser por técnicos autorizados e justificados. A CIDADE NO BRASIL 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 Informamos também que, após a mesa, o público poderá fazer perguntas por meio das fichas inclusas no bloco de notas do kit do seminário. As perguntas deverão ser entregues às pessoas identificadas na plateia e serão repassadas ao mediador. Lembramos ainda que o seminário está sendo transmitido online pelo site sescsp.org.br E agora, dando início ao seminário, convidamos a mediadora da mesa Vida de Trotsky, Isa Pena. Boa tarde a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Boitempo por esse convite. falar que, no cenário político atual, em que nós vemos cada vez mais a agonização, enfim, a crise nas instituições republicanas, a financiarização do capitalismo, o aprofundamento das práticas predatórias desse sistema, nunca foi tão atual. a necessidade de superar essa forma de reprodução da vida e reprodução, enfim, de todas as formas que influenciam todos os aspectos da vida do povo, enfim, da vida das mulheres, dos negros, dos LGBTs. E, nesse contexto, esse debate tem uma função importantíssima. porque, se é verdade que hoje nós vivemos e nós estamos diante de desafios novos, desafios que exigem a formulação, desafios que exigem o pensamento criativo da esquerda, também é verdade que nós precisamos resgatar aqueles que não foram só pensadores, só intelectuais, mas que sim se propuseram a intervir na história e no processo histórico de forma concreta para construir esse processo de superação e que chegaram à construção de momentos na história da humanidade que marcam até hoje e que, com certeza, estão também nessas experiências históricas. não só as respostas, que eu acho que todos nós que estamos aqui hoje estamos tão aflitos diante desse cenário político, mas, principalmente, das questões. Então, entendendo a ciência política e o trabalho desses pensadores como parte desse processo, como parte necessária e imprescindível de uma esquerda que não se dispõe a ser uma esquerda estagnada, mas sim uma esquerda que encara os seus desafios teóricos, dos desafios práticos, é que eu, em primeiro lugar, estou muito, muito honrada de estar aqui diante de gigantes como esses. até para me apresentar, eu sou a Isa Pena, sou militante do movimento feminista, militante, enfim, de alguns movimentos sociais e advogada. Eu vou estar aqui hoje, principalmente, para aprender, para escutar e aprender, assim como imagino que todos vocês. Então, para dar início aqui ao seminário, a primeira coisa que nós vamos assistir é o vídeo do pensador, enfim, que todos nós gostaríamos muito que ele estivesse aqui. Infelizmente, por motivos de saúde, isso não foi possível, mas ele, ainda assim, ainda com os programas de saúde, nos enviou um vídeo com a sua intervenção, que já estava preparada. Então, eu queria pedir para passar o vídeo do professor e pensador Estevan Volkov. Muito obrigada, gente. Desde tempos inmemoriales, pequenas minorias, clases privilegiadas, têm vivido no lujo, dispendio e abundância, explotando grandes masas de población, auxiliados por leis, religiones e uso de armas. Desde Grecia, Roma, até fechas mais recentes e até o dia de hoje, ainda persiste o autêntico trabalho de esclavos no continente americano, sem faltar Ásia e África. Em o transcurso da história, têm surgido novas formas de explotação, não menos despiadadas, como o siervo bajo o feudalismo, sem olvidar, o peão encasillado bajo o régimen porfirista mexicano, previo à Revolução Mexicana de 1910. O capitalismo, o sistema actual de explotação em sua etapa presente de liberalismo, de economia de casino, de imperialismo despiadado, se ha convertido em um sistema totalmente obsoleto e inadecuado para a supervivenção da humanidade e da vida em geral. Põe em perigo até nosso hábitat o maravilhoso oasis em que nos tocou, em suerte, viver na imensidade deste cosmos. É um regime de codice, de ambição, sem freno para a acumulação de riqueza em muito poucas mãos de uma pequena elite capitalista e imponendo hambre e miseria a a grande maioria da humanidade. Enormes recursos vão à indústria bélica, suficientes para erradicar o hambre no planeta e impulsar o desenvolvimento necessário. O regime capitalista aprovecha os avanços científicos e tecnológicos para explotar cada vez mais, com maior eficiência, a força laboral, introduzindo o trabalho precário com o outsourcing e a operação. Nunca o salariado ha estado em maior grado de indefensão. Hoje por hoje, o marxismo é a única arma que tem os explotados e oprimidos do planeta para sua defesa e liberação do yugo da explotação. O marxismo é um vasto arsenal de experiências históricas, um imenso arquivo com suas victorias como com suas derrotas e as respectivas circunstâncias e causas que as originais. Sem teoría revolucionária, não há caminho para o socialismo. Estamos por celebrar o centenário de um dos acontecimentos mais transcendentes e extraordinários que se hayan dado na história da humanidade. O triunfo, aunque foi por breves anos, de uma revolução socialista realizada por explotados e oprimidos, como foi a revolução bolchevique de outubro de 1917, em la Rússia de los Ares, queda como exemplo e lección indeleble de que está perfectamente demostrado que a classe laboral, tanto fabril como del campo, pode tomar em suas mãos as rindas do poder do Estado e governar em forma democrática, abolindo privilegios e desigualdades. E como o indicou Lenin, deve haver uma rotação em os cargos burocráticos e o sueldo de um funcionário, de um burocrata, não deve ser maior ao de um obrero. Este notable acontecer histórico se deu na imensidade do território ruso-euroasiático, em o ser de um povo abriento, víctima de um regime monárquico, despótico e corrupto, que havia sido carne de cañón de duas absurdas e sangrientas aventuras bélicas, levadas a cabo por ambiciones imperiales de um decadente regime zarista. Este povo foi o actor idóneo para levar ao triunfo, bajo a direcção do Partido Bolchevique, encabezado por Lenin y Trotsky, a primeira revolução socialista de inspiração marxista do século XX. O forjar uma vanguardia pluralidade, o Partido Bolchevique, para encabezar a revolução, foi obra genial e clave da autoridade do Lenin. O estabelecer a base ideológica práctica, como foi a revolução permanente, foi obra de Lenin Trotsky, que foi também factor decisivo em contraposição à extravagante e inoperante revolução por etapas de Stalin e Buhari, a que ligou a apoiar ao verdugo de obreros comunistas chinos, o saninário general Chiang Kai-shek. Junto a Lenin, Trotsky intervino na realização deste processo histórico para levar ao triunfo e, no final, talvez o que ele considerava o mais importante em sua vida tras a morte de Lenin, defender este processo frente ao ascenso da contrarrevolução burocrática. Ao ser também testigo privilegiado, pôde transcribir até no menor detalle os eventos históricos onde participou, aportando abundante e valioso material ao arsenal marxista. Tras o impulso arrasador do incontenível oleaje revolucionário, já estabelecidos os soviets, se aboliu a propriedade privada dos medios de produção. Como em todo o processo histórico desse gênero, vindo a contracorriente, a resaca, um processo contrarrevolucionário, uma etapa histórica que, desde a Revolução Francesa, se conhece como Termidor e Bonapartismo. Apareceu na União Soviética cinco ou seis anos depois do triunfo revolucionário, onde asumiu características infinitamente mais cruetas e sangrientas que as observadas na Revolução Francesa. em esta situação incidieron vários factores. No lograr a Revolução Bolchevique extenderse a outros países máis industrializados e quedar a mesma aislada e confinada entre suas fronteras. em um marco de debilitamento de suas filas por as grandes baixas sufridas durante a luta armada e a desaparição paulatina do liderazgo de Lenin debido a seu deterioro físico e morte em 1924, assim como a marginação e inmovilização de Trotsky por o cerco estadunidense. Isto, aunado a condições de extrema hambruna e carencias, originou um freno do processo revolucionário, assim como um vazio de poder que rapidamente foi llenado por José Stalin e seu condicional e recién criado aparato burocrático. Um autêntico ejército contra revolucionário que admitiu em seu seno a funcionários do antigo regime a rivistas e aventureros de toda aia com interesses e ambições totalmente ajenos aos ideais da revolução bolchevique de outubro de 1917, que levou a cabo uma cruenta e sangrienta contra a revolução e da que Stalin se convirtiu em seu incuestionável máximo dirigente e artífice, situação que, por certo, estuvo muito longe de lograr no período revolucionário previo. Surgiu uma nova casta privilegiada de burócrata, partidocracia ou nomenclatura, criando-se um Estado dentro do Estado onde se vivia com dispendios e todas as comunidades, em contraste com a precariedade e grandes carencias em que vivia o povo soviético. em sua imensa inseguridade por sua total ilegitimidade histórica, Stalin e sua burocracia bonapartista impusieron uma política de terror em uma escala jamais vista, igual em uma fábrica de mentiras e falsificações históricas difíceis de igualdade. Dentro do acontecimento da evolução bolchevique, nadie como Leon Trotsky analizou e compreendió o novo fenómeno do surgimento do novo estrato social desconocido até então, uma casta parasitaria privilegiada em um Estado com propriedade estatal dos medios de produção. com mais de meio siglo de antelación em sua obra A revolução permanente predice a destruição da União Soviética por a burocracia e o retorno do capitalismo em caso que a classe trabalhadora não recupere o poder mediante uma revolução política da que se fez demente portavoz. claramente percibió que a burocracia como casta privilegiada aspiraba a estabilidade da classe burguesa o que só podia lograr restabelecendo o capitalismo o que finalmente levou a cabo A pesar do naufragio da revolução de outubro a Leontrovski nunca abandonou a certeza absoluta inamovible do advenimento do socialismo no futuro da humanidade Leontrovski não era homem de morir de vejez na cama caiu nas trincheiras da revolução socialista e unha vida dedicada ao anhelo máis caro da humanidade o logro de un melhor mundo durante o seu vasto actual revolucionario Leontrovski como observador e testigo privilegiado transcribendo o seu valioso testimonio enriqueceu o arsenal marxista com importantes armas para dirigir a humanidade a novas tierras onde se cumplan suas profecias a vida é bella dizia deixemos as generaciones futuras liberadas de toda maldade opresión e violencia para que la disfruten en toda su plenitude ele queda como exemplo e poderoso faro para iluminar o caminho en un genuino socialismo libertario e sin dictaduras burocráticas a vida revolucionaria de Leontrovski queda como ejemplo para as novas generaciones marxistas e poderoso faro para iluminar o caminho a un genuino socialismo libertario sin dictaduras burocráticas bom acredito que diante desse vídeo a gente vê em primeiro lugar a atualidade de temas como a burocratização e degeneração de instrumentos da classe trabalhador históricos debates polêmicos como a ideia de uma contra-revolução enfim são muitos os temas que eu acho que a gente pode extrair que dão longos debates e que já deram origem a longas e longas polêmicas longas e profundas polêmicas na história da esquerda socialista então diante da importância desses debates eu queria novamente agradecer a Boitempo agradecer ao Sesc Pinheiros também a quem eu vou pedir uma salva de palmas de todo mundo que está aqui porque de fato é preciso de mais momentos como esse para enfrentar os desafios que estão colocados e para a gente entrar nessas polêmicas e encarar esses desafios tão importantes é que em primeiro lugar eu vou chamar o professor Domênico Lossurdo para compor a mesa professor Domênico é autor do livro A Guerra e Revolução que inclusive olha que coisa está aqui comigo professor está por aí por favor uma salva de palmas gente também queria chamar aqui para fazer os debates junto conosco o professor Oswaldo Cogiola a quem todo mundo já conhece bastante imagino queria avisar também a todos e a todas que ao longo do debate eu imagino que muitas questões vão surgir e que e pedir para que façam essas questões por escrito e entreguem para as pessoas que estarão aí nos corredores recolhendo essas perguntas então é com muita honra muito prazer mesmo de estar aqui hoje que eu vou passar a palavra ao professor Domênico Lossurdo a quem eu vou pedir mais uma salva de palmas porque aqui a gente é revolucionário para trazer aquele calor revolucionário aqui para o debate para o nosso debate de dia de hoje muito obrigado intanto eu ringrazio Ivana e la casa editrice e Boitempo por esta iniciativa e por este invito a partecipare a uma bella iniciativa eu credo que as grandes revolucionários costringam sempre a interpretar a discutir e credo que ainda fra decenni chi será ancora vivo naturalmente se troverá de novo a discutir da revolucionário de ottobre assim é avvenido também para a revolucionário francese é stata mais vezes discussa e rediscussa mas a este proposito eu vou recordar um autore francese Talleyrand se chamava é stato primeiro com o antigo regime depois com a revolucionário depois com com Napoleão depois com o Borboni há atravessado todas as fases dos envolvimentos rimanendo sempre a Galla é stato um grande oportunista mas era uma pessoa de grande intelligência e ele rivolgindo-se aos conservadores lhe derideva neste modo questi conservadores depois 25 anos disseva não hanno imparado nada e desgraziatamente non hanno neppure dimenticato nada ecco noi dobbiamo evitare questo noi non é que dobbiamo non imparare nulla e non dimenticare nulla se oggi alla luce di questo video ci si mettesse a discutere siamo trotschisti o stalinisti siamo antitroschisti o antistalinisti vuol dire che non abbiamo imparato niente e che non abbiamo dimenticato niente questa sarebbe la dimostrazione non del fallimento della rivoluzione d'ottobre ma del nostro fallimento invece qualcosa abbiamo imparato e qualcosa dobbiamo anche dimenticare voglio cercare di dire brevemente cos'è che si può imparare e cos'è che si può e si deve dimenticare intanto questa contrapposizione continua tra stalinisti e antistalinisti tra trotschisti e antitroschisti non ha senso perché qui per esempio si polemizzava giustamente contro il culto della personalità di Stalin ma a questo culto della personalità di Stalin si contrapponeva il culto della personalità di Trotschi allora cosa abbiamo imparato niente cosa abbiamo dimenticato niente siamo più ridicoli dei conservatori di cui si faceva beffe di cui si faceva beffe tallera in realtà se noi riflettiamo Trotschi e Stalin qualcosa avevano in comune cos'è che avevano in comune avevano in comune un punto fondamentale tutti partivano entrambi partivano dal presupposto che gli sconvolgimenti che si verificano dopo la morte di Lenin in seno al partito bolshevico derivano dal tradimento derivavano dal tradimento certo per Trotschi il traditore era Stalin per Stalin il traditore era Trotschi ma tutti e due credevano alla teoria del tradimento e tutti e due si sbagliavano clamorosamente perché si sbagliavano clamorosamente ma vi prego di riflettere su questo ma c'è una rivoluzione i cui sconvolgimenti non sono stati spiegati con la teoria del tradimento prendete la rivoluzione americana quando scoppia alcuni decenni dopo la guerra civile tra nord e sud quelli del nord accusano quelli del sud di tradimento per il fatto che la dichiarazione di indipendenza diceva tutti gli uomini nascono liberi e uguali e il sud invece voleva mantenere l'istituto della schiavitù e quelli del sud accusavano il nord di tradimento perché perché dicevano tutti i presidenti degli stati uniti nei primi decenni erano tutti proprietari di schiavi proprietario di schiavo era washington proprietario di schiavo era jefferson proprietario di schiavo era madison e voi voi del nord per abolire la schiavitù che era praticata anche da tutti i presidenti degli stati uniti scatenate una terribile guerra civile ma lo stesso la categoria di tradimento è stata utilizzata per spiegare il risorgimento italiano la resistenza italiana direi quasi tutte tutte le rivoluzioni la categoria di tradimento viene utilizzata anche per spiegare le vicissitudini della rivoluzione cristiana allora una categoria che viene utilizzata per tutte le rivoluzioni a cosa serve? non serve a niente e da questo punto di vista l'audio che abbiamo visto è diseducativo lo dico con franchezza è diseducativo dobbiamo smetterla di tirare in ballo la categoria di tradimento e cercare di vedere le contraddizioni le contraddizioni oggettive d'altro canto dire che sì tutto si spiega perché è nata una classe burocratica sfruttatrice ma voi sapete che questa spiegazione è tutt'altro che rivoluzionaria che Giacoschi polemizzando contro la rivoluzione d'ottobre diceva che era una rivoluzione borghese come le altre che Giacoschi al momento dell'introduzione della NEP parlava di restaurazione del capitalismo allora prima di parlare di restaurazione del capitalismo bisogna fare un po' bisogna fare un po' di attenzione io credo che adesso a un secolo di distanza dobbiamo fare un bilancio cercherò di farlo brevemente subito dopo la rivoluzione d'ottobre c'era la speranza l'illusione legittima condivisa da larga parte del partito e del movimento bolshevico che la rivoluzione si sarebbe diffusa rapidamente in Europa e nel mondo e che l'unica contraddizione sarebbe stata tra proletariato e borghesia e naturalmente il proletariato avrebbe vinto a livello mondiale erano scomparse si pensava si diceva ci si illudeva tutte le contraddizioni nazionali ma non è avvenuto così dobbiamo prenderne atto vogliamo studiare la storia nel novecento la questione nazionale la contraddizione nazionale ha svolto un ruolo importantissimo c'è stata la rivoluzione anticolonialista non soltanto in Cina in Vietnam Cuba in America Latina in Africa c'è stata una contro rivoluzione anticolonialista e questa grande rivoluzione anticolonialista mondiale scaturita dalla rivoluzione di ottobre che ha modificato radicalmente il volto del mondo è una rivoluzione anticolonialista in nome della liberazione nazionale in nome della lotta contro l'imperialismo oppressore delle nazionalità delle nazionalità più deboli la lotta nazionale ha avuto un peso anche nella guerra che l'unione sovietica è stata costretta a condurre contro il terzo reich ma dovrebbe essere noto a tutti che il terzo reich in Europa orientale voleva costruire un grande impero coloniale spesso Hitler paragonava la sua avanzata in Europa orientale alla marcia verso l'ovest e il far west avvenuto negli Stati Uniti e per Hitler i popoli dell'Europa orientale per un verso erano i nativi come i Pelle Rossa che dovevano essere sterminati o decimati in modo da portare avanti la germanizzazione dei territori conquistati i superstiti dovevano essere come i neri che dovevano lavorare come schiavi al servizio della presunta razza dei signori la lotta contro questo progetto infame di Hitler la grande guerra patriottica come è stata giustamente chiamata in un'unione semetica è stata una gigantesca rivoluzione anticoloniale che ha posto le basi poi per la successiva rivoluzione anticoloniale che si è estesa a livello che si è estesa a livello mondiale allora quando ci poniamo il problema dell'attualità o in attualità della rivoluzione d'ottobre certamente dobbiamo parlare di attualità ma dobbiamo intendere bene cosa significa questa attualità ho sentito parlare di naufragio della rivoluzione d'ottobre ma questo è mostruoso ma quale naufragio della rivoluzione d'ottobre questa è la propaganda imperialista borghese anticomunista non c'è stato nessun naufragio della rivoluzione d'ottobre e lo voglio spiegare rapidamente ma proprio rapidamente alla vigilia della rivoluzione d'ottobre tutto il mondo quasi tutto il mondo era proprietà di un piccolo gruppo di potenze capitalista imperialista l'Africa era divisa tutta in colonia grazie l'Africa era tutta divisa in colonia l'India era una colonia l'Indonesia era una colonia la Malaisi era una colonia la Cina era una semicolonia l'America Latina era una semicolonia grazie alla dottrina Monroe questo assoggettamento coloniale e semicoloniale è largamente scomparso ed è scomparso grazie alla rivoluzione d'ottobre altro che naufragio della rivoluzione d'ottobre la rivoluzione d'ottobre ha prodotto un gigantesco capitolo nella storia della libertà e questo gigantesco capitolo nella storia della libertà è la rivoluzione anticolonialista mondiale ma voi sapete che ancora negli anni 30 il termine razzismo era un termine che aveva un significato positivo che significava visione scientifica del mondo sapete che ancora negli anni 30 ancora negli USA di Franklin Delano Roosevelt c'era il linciaggio a danno dei neri e questo linciaggio veniva organizzato come un gigantesco spettacolo di massa a cui partecipavano le donne i bambini i bambini avevano il giorno libero a scuola c'era l'annuncio sui quotidiani perché si potesse partecipare a questo spettacolo ma questa infamia chi l'ha cancellata è stata la rivoluzione d'ottobre e quindi da questo punto di vista la rivoluzione d'ottobre è stato un enorme successo nella storia nella storia della libertà i neri hanno continuato ad essere oppressi negli Stati Uniti ancora sino a metà del ventesimo secolo ancora oltre la metà del ventesimo secolo è stato assassinato Martin Luther King per la sua lotta contro la discriminazione e i neri che si argevano contro la discriminazione raziale venivano accusati di essere bolshevichi e sapete come rispondevano questi militanti neri impegnati nella lotta contro il razzismo e accusati di essere bolshevichi rispondevano se essere bolshevichi significa lottare contro il regime razzista di supremazia bianca ebbene siamo bolshevichi e dovete rassegnarvi così dicevano i loro oppositori ecco dunque la grande rivoluzione d'ottobre come ha cambiato il mondo naturalmente non è che bisogna avere questa visione semplicistica una rivoluzione o trionfa su tutta la linea oppure un naufragio no la rivoluzione d'ottobre è stato un grande successo ma è stato un successo parziale è stato un successo parziale mentre ha portato avanti questa grande rivoluzione anticolonialista oggi noi vediamo che c'è il tentativo di rimettere in discussione la rivoluzione anticolonialista e questo tentativo di rimettere in discussione la rivoluzione anticolonialistica significa guerre in continuazione una dopo l'altra pensate al Medio Oriente e guerre che possono diventare guerre su larga scala contro la Cina la Repubblica Popolare Cinese che non a caso è nata dalla più grande rivoluzione anticoloniale della storia e contro la stessa federazione russa allora sottolineare l'importanza della rivoluzione d'ottobre significa anche sottolineare anche l'attualità della lotta per la pace sottolineare la grande elezione della rivoluzione d'ottobre per cui la lotta per il socialismo e contro il capitalismo e l'imperialismo non può mai essere separata dalla lotta contro la politica di guerra dell'imperialismo questa è una cosa che dobbiamo sottolineare e che va sottolineata anche che va sottolineata anche in America Latina è sbagliata la visione per cui per sottolineare l'attualità della lotta di classe bisogna dire che non è cambiato niente che tutto era come prima anzi che tutto era peggio di prima così sembra dire l'audio ma questo non dimostra l'attualità della lotta di classe perché se tutto rimane come prima o peggio di prima a che cosa serve la lotta di classe e invece la lotta di classe scaturita dalla rivoluzione d'ottobre ha significato dicevo la lotta d'oltranza contro il colonialismo la rivoluzione anticolonialista mondiale anche in occidente ha significato diverse cose ha significato per esempio la nascita dello stato sociale ma il welfare state non sarebbe stato possibile lo stato sociale non sarebbe stato possibile senza la sfida ideologica e politica rappresentata dalla rivoluzione d'ottobre e infatti venuta ad attenuarsi questa sfida anche in Europa occidentale lo stato sociale viene largamente smantellato e di nuovo emerge l'attualità della rivoluzione d'ottobre ma emerge da questo successo parziale che la rivoluzione d'ottobre ha avuto nello stimolare in Europa occidentale la nascita della rivoluzione d'ottobre che adesso però questo stato sociale comincia ad essere smantellato ecco in questo senso noi dobbiamo parlare di attualità naturalmente è chiaro non è che sia stato realizzato tutto il programma della rivoluzione d'ottobre ma guai a farsi prendere dall'impazienza per cui se non è stato realizzato tutto il programma della rivoluzione d'ottobre vuol dire che un naufragio così effettivamente chiedo scusa ai traduttori ma la colpa è della rivoluzione d'ottobre è un tema così appassionante che io stesso però adesso nonostante la passione per la rivoluzione d'ottobre cercherò di procedere più lentamente anzi promesso e naturalmente siete autorizzati ad interrompermi siete autorizzati ad interrompermi allora dicevo è chiaro che la rivoluzione d'ottobre aveva come programma anche la costruzione di paesi socialisti e qui invece è chiaro ci sono stati tentativi di costruzione di una società post capitalistica ma tentativi che sono stati parziali contraddittori dobbiamo tenere presente questo è un punto importante che la rivoluzione è anche un grande processo di apprendimento chi parla sempre di tradimento finisce col dimenticare la cosa più importante la rivoluzione è un grande processo di apprendimento giustamente noi ripetiamo senza teoria niente rivoluzione ma questo non vale soltanto per la conquista del potere vale anche successivamente per l'edificazione di una società post capitalistica senza teoria niente rivoluzione e niente costruzione di una società post capitalistica ma questa teoria noi la dobbiamo costruire e la dobbiamo costruire non gridando al tradimento perché così non si impara niente ma facendo facendo un bilancio storico va bene ho già parlato molto troppo troppo a lungo troppo rapidamente concludo con una sorta di appello noi qualcosa dobbiamo sapere imparare anche dalla borghesia sì anche dalla borghesia questa è una tesi cara a Lenin sapete no cos'è però adesso quello che secondo me bisogna imparare dalla borghesia pensate per esempio agli Stati Uniti d'America negli Stati Uniti c'è stato George Washington il primo presidente degli Stati Uniti era un proprietario di schiavi successivamente al tempo della guerra di secessione c'è stato Lincoln presidente degli Stati Uniti che ha abolito la schiavitù nera si dimentica di aggiungere che Lincoln però gli ex schiavi voleva inviarli di nuovo in Africa e non è riuscito a farcela perché in Africa non li volevano solo per questo ma Lincoln si è impegnato a inviare gli schiavi gli schiavi in Africa comunque tra Lincoln e Washington chiaramente ci sono contraddizioni Washington era un proprietario di schiavi Lincoln ha abolito la schiavitù nera eppure vedete che nell'ideologia borghese gli Stati Uniti hanno costruito una sorta di pantheon i grandi eroi della libertà dicono loro dove c'è posto sia per Washington sia per Lincoln noi dovremmo fare qualcosa di simile piuttosto che partecipare alla gara chi grida più forte contro il tradimento dobbiamo invece costruire un pantheon rivoluzionario in cui ci siano tutti i grandi protagonisti delle lotte rivoluzionarie del novecento tutti i grandi protagonisti del movimento comunista in questo senso questo audio che io ho criticato anche duramente può aiutarci ad apprendere e ad andare avanti nella prospettiva che è comune a tutti noi quello del superamento definitivo del sistema capitalista e imperialista vi ringrazio ora con la parola la professora Svaldo Coggiola alò alò bom primero os agradecimentos di praxe tengo che facer la lista di nuovo hoitempo se è che non sei tutto mai e il professor Lozurdo che sta qui che non sono con la sua presenza molto specialmente certo e quero ir direto perché ho ho pochissimo tempo la conferenza principale fu a do Siva Volkov e quero dire Siva Volkov che falo ai e o neto di Leone Trotsky che in primo o Trotsky no Brasil fui io nel anno 90 Giulio Turra stava ai nel simpòsio per i 50 anni della morte di Leone Trotsky e le falo in un sotaque mexicano clarissimo ma il è nascito in Yalta nella Unione Soviética nasce parlando russo si educò in francese quando saiu quando sua madre teve che fare la scuola di Sofia perché Stalin le permitia salir con solo uno dei due figli che avevano una un'unione soviética e la un'altra che fu si è che aveva fu parare in Francia e poi fu parare in Mexico certo e in 90 lui è stato è stato più 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 27 anni più ora è ancora un esempio 93 anni ha il è stato è stato esplosito e logicamente defende la memoria del suo avore Leon Trotsky ma non è per ragione ma non si limita a defende la memoria del suo avore di Certamente, ele não é um cientista político, ele nunca se dedicou à política. Vou falar a verdade porque eu conheço, ele era engenheiro. Fez uma descoberta, uma patente, ele quase virou imensamente rico e largou, certo? Porque aí virar rico ia ser uma, digamos assim, um exemplo contrário ao que tinha sido seu avô, certo? Porque ele tinha descoberto um mecanismo antipoluição para carros no México, certo? Bom, essa é a história desse homem e não quero entrar aí. Detalhadamente, é uma lástima que ele não esteja aqui. Mas nos poucos minutos que eu quero fazer um apelo, eu ouvi a intervenção de Domenico Losurdo, que tem livros de uma erudição extraordinária e que são pontos de debate, não somente aqui no Brasil, na Itália e em muitas outras partes do mundo. Mas eu quero fazer um apelo, eu já estive neste local discutindo o homem que lançava os cachorros. Estava conosco o Valério Arcari, um dos panelistas que estava nesse momento, declarou que ele, se tivesse estado no lugar de Ramon Mercader, aquele 21 de agosto de 1940, ele teria explodido a cabeça do Leão Trotsky da mesma maneira. Tudo bem? Então, foi um lindo debate que se armou, estava valendo a cara e que ficou muito indignado. Eu, como já ouvi falar muitas vezes isso, certo? Porque já vi maoístas me prometendo o fusilamento na Argentina nos anos 70, dizendo que se os trotskistas continuassem a fusilá-los, certo? O que significava que esse debate não estava superado, porque os homens estavam nos prometendo, não que o destino do Trotsky, a todos, certo? Bueno, por quê? Porque éramos caprichosos, porque éramos empeciñados na defesa das ideias do Trotsky, como se defender as ideias do Trotsky fosse uma coisa assim, um diferencial, certo? Como se fosse defender, eu sou isto, eu sou aquilo, e meu diferencial é defender as ideias do Trotsky. Eu quero ter o direito de defender as ideias de Trotsky, certo? Um direito à diferença. Não tem nada a ver com um direito à diferença. Qual é a questão? Eu quero, então, fazer o apelo contrário ao feito por Osurdo. Osurdo nos propõe fazer, no século XXI, um mausoleu a todos os protagonistas da Revolução no século XIX e no século XX, esquecermos essas divergências e construirmos um pensamento socialista do futuro. Eu quero lhes propor nunca construir nenhum mausoleu, porra nenhuma, a revolucionários, certo? Os revolucionários autênticos não merecem estátuas. E, felizmente, não existe nenhuma estátua de León Trotsky. E nunca haverá. Se depender dos trotskistas, nunca haverá nenhuma. E as estátuas que fizeram desse grande que foi Lenin foram derrubadas. E não foram derrubadas por um complô da CIA de meia dúzia de reacionários, por mobilizações populares enormes. A dos talins também, diga-se de passagem. Quando se discute a Revolução, portanto, eu vou fazer uma coisa bem curta, mas tem que ser um pouquinho apaixonada, porque o surdo fez muito bem em ser apaixonado na defesa do seu ponto de vista. O que fez Trotsky? O que fez Trotsky? O Trotsky foi um dos principais revolucionários do século XX. Eu não vou resumir toda a sua obra aqui, porque seria enorme. E usou uma série de conceitos. Usou o conceito de traição. Usou o conceito de totalitarismo. Usaríamos hoje novamente o conceito de traição, que tem essa conotação atualmente devido à traição matrimonial, ou o conceito de totalitarismo, que foi teorizado como um conceito totalmente diferente, no sentido em que era usado no momento em que Trotsky falava que o regime de Stalin era um regime totalitário. A questão é a seguinte. A Revolução Russa está vigente. E a Revolução Francesa também está vigente. E o que Trotsky fez foi fazer a revolução e fazer a crítica da revolução. Se nós tivéssemos ficado com a Revolução Francesa e nada mais que a Revolução Francesa, o marxismo não existiria. Por quê? Porque o marxismo nasceu da crítica da Revolução Francesa. Não da continuidade da Revolução Francesa. Dos revolucionários que fizeram a Revolução Francesa, como Bonarotti, que era francês, mas era compatriota de los surdos, não foi um Bonarotti, certo? E os da conspiração dos iguais, certo? E como todos aqueles que continuaram críticamente a Revolução Francesa, defendendo a vigência da Revolução Francesa, que continua vigente. Porque a Revolução Francesa é a democracia, é a declaração dos direitos do homem, de uma maneira ideológica, mas os princípios de luta pela democracia e pelos direitos do homem continuam vigentes num país em que há mais escravos do que no tempo de escravidão. Num mundo em que há mais escravos do que no tempo de escravidão. Claro que continua vigente. Mas a luta por essa revolução implica também a crítica. E o papel do Trotsky não foi dizer eu sou diferente, sou mais importante que Stalin, fiz melhor as coisas que Stalin, nada disso, não tinha nada a ver com isso. Ele criticou e ele inclusive até escreveu uma biografia de Stalin, o que demonstra uma certa modéstia da parte do Trotsky, porque como personagem histórico, Trotsky, e como personagem intelectual, Trotsky era muito superior a Stalin, todo mundo sabia disso, certo? E, no entanto, ele escreveu a biografia e tentou não insultá-lo, senão situá-lo de onde que este homem vinha e como que este homem se transformava num personagem histórico. Então, tudo isso não é para se jogar fora, nem nada disso, nem para se estudar como se estuda com o código de Amurabi, certo? Porque diz respeito, então, portanto, nós não somos filhos desses debates. Esses debates nos acompanham até hoje. E não morreram. Por que não morreram? Porque se esses debates tivessem morrido, a revolução que nos engendrou também teria morrido. Significa que não significa mais nada. O debate entre Robespierre e Dantón está ainda vivo. E Robespierre cortou a cabeça de Dantón. E o debate entre Stalin e Trotsky está ainda vivo. E Stalin explodiu a cabeça de Trotsky. E, diga-se de passagem, não sou de Trotsky, de um monte de Trotskyista da União Soviética que fora, certo? Então, portanto, foi a mesma coisa. A história não ensina nada. É a repetição histórica. Ou, como se diz, a revolução devora seus filhos. Lógico, se comeu Dantón, depois comeu Trotsky. Então, vamos fazer outra revolução para comer o próximo revolucionário. Não, a história não se repete dessa maneira. A história ensina, mas não para nos comportarmos igual à revolução anterior, porque vai acontecer exatamente a mesma coisa. Porque o mundo mudou profundamente. E a dialética entre tradição e consolidação e novidade é a coisa mais difícil. E nessa dialética, certo? De aprendermos do passado, asimilarmos o passado, mas sabendo que esse vai criar apenas um instrumento aproximado para analizar o presente e o futuro, porque a história não vai se repetir. Não vai. A África nunca mais vai ser colônia. Não somente porque existia a União Soviética. Pelo amor de Deus, porque existia a União Soviética e porque os povos africanos lutaram até a última gota de sangue pela sua independência. Pelo amor de Deus, não foi porque existia a União Soviética e nada mais. e porque a história avançou e vai continuar a avançar, certo? Então, e cuidado, porque nesse ponto é importante uma coisinha sobre Trotsky, uma coisinha. No momento em que a revolução tinha chegado ao stalinismo, à repressão em Mássio, e no momento em que Stalin, ou melhor, a União Soviética invade a Finlândia e muitos marxistas no mundo inteiro, bolcheviques, etc., virou um país imperialista. Estão invadindo a Finlândia e um país eco. Quem disse que a União Soviética continuava sendo um Estado socialista com deformações e deturpações burocráticas que devia ser defendido porque continuava existindo a propriedade estatal dos meios de produção que era uma conquista histórica e que esta devia ser defendida apesar da burocracia governante contra todos os marxistas ocidentais daquela época que falaban que era um país imperialista. Quem foi? León Trotsky. Que defendeu a União Soviética contra o masacre que na União Soviética de que estavam sendo objeto os seus partidários na União Soviética. Dizer que ese homem não tinha estatura histórica é extraordinário. Leían o martírio de Trotsky porque não deu un golpe porque não dei un golpe de Estado contra Stalin. Onde ele explica porque não usou o exército vermelho que ele chefiaba para derrubar Stalin. e vocês vão ver uma pessoa que se situa na história. Mas se situa na história não é para lhe fazer uma estatua. E de ser viva Trotsky e Trotsky foi o maior. Cristo e Trotsky. E Chávez, não sei, algum outro. Para os que se movimentam dessa maneira, certo? Não tem nada a ver. Nenhuma estatua. Vamos ler, vamos estudar as polêmicas entre Lenin e Trotsky sobre a natureza. Esa polêmica é extraordinária. Entre Lenin e Trotsky sobre a natureza do Estado em 1922, tudo isso. Con isso vamos construir os instrumentos para fazermos a revolução do futuro. Por quê? Porque a revolução russa está vigente, a revolução de outubro, a revolução francesa está vigente. Todos os revolucionários estão vigentes, seus pensamentos e suas polêmicas. Nenhum deve ser censurado. Nenhum deles merece uma estatua e todos eles merecem leitura para aprendermos e fazermos a revolução do futuro. Obrigado. Bom, reforçando, quem tiver perguntas, escreva-as, por favor, e entregue para as pessoas que estão nos corretores aí ao lado. Chegaram algumas perguntas aqui. É evidente que o tempo não vai ser... Pelo tempo não vai ser possível fazer todas, mas eu vou tentar aqui fazer e abordar todos os temas que aparecerem aqui nos papéis. Então, começando com as perguntas, para o professor Domênico, o que impediu Trotsky de suceder Lenin, considerando que ele era o chefe das Forças Armadas, enquanto Stalin exercia papel secundário na condução do processo revolucionário. para todos os palestrantes. Eu achei muito boa essa pergunta. Diante da fragmentação social do trabalho e sua precarização, do processo de atomização social pelo capital globalizado, quais serão os atores que podemos considerar como a vanguarda do proletariado que poderá protagonizar a luta pelo socialismo na contemporaneidade? Vocês preferem ir fazendo de quantas em quantas perguntas? Pode ir? Para o professor Domênico. O professor Lossurdo frisou muito o caráter anticolonialista das conquistas da Revolução. O que teria impedido essas conquistas de irem além deste caráter nacional? Teriam sido as condições objetivas? Não estamos admitindo assim um programa etapista? Para o professor Cogiola. As letras aqui, tem algumas que não estão ajudando muito. Qualquer coisa, vocês avisam. Trotsky lutou por boa parte de sua vida após o exílio contra tanto o esquerdismo representado pela doutrina do social fascismo quanto contra a política capituladora e etapista das frentes populares, com sua concepção de frente única operária. Há paralelos e ecos dessas políticas no Brasil hoje? Por onde passa a luta pela frente única no Brasil? Para ambos. se a mesa se chama Vida e Obra de Trotsky, é possível relativizar o debate entre trotskismo e stalinismo? Bom, começando aqui com essas perguntas que deu para abordar. Eu queria também mostrar aqui para vocês, enfim, vou mostrando ao longo do debate, os livros. é muito importante conhecer, porque, como o professor, inclusive, acabou de dizer, todos esses temas merecem, acima de tudo, leitura da nossa parte. Então, qual dos dois quer começar? A gente inverte a ordem? Como vocês preferem? Tanto faz. Então, vamos seguir. Vamos seguir a mesma ordem, então. Vamos começar com o professor Coggiolo. Pois não, professor. Pode ficar. Não, está certo, porque quem fala final tem a última palavra, então, talvez, se não... Então, é justo que, como eu já critiquei o Domenico um pouco na minha fala, que ele me critique, não é certo, na fala seguinte. Bom, qual é a... Uma das questões era se a frente única, como era que... Por que Trotsky não... Por que se estava... Trotsky tinha um papel principal e Stalin tinha um papel secundário? Bom, o problema é que Stalin não tinha nenhum papel secundário. Stalin controlava o aparelho do partido, certo? E Stalin... E Trotsky exagerou no papel... Na sua biografia, exagerou no papel secundário de Stalin. Quando se votou o Comitê Central do Partido Bolchevique em agosto de 1917, que faz a Revolução de Outubro, bom, tudo bem, se vota em condições de uma votação, o primeiro, o número de votos foi Lenin. O segundo foi Svetlov, que era um velho militante. O terceiro foi Trotsky. O quarto foi Putin. E o quinto foi Stalin. Ou seja, Stalin não era um personagem secundário. Ele provavelmente... Ele era muito... Bom, eu não vou explicar tudo o que Trotsky fala sobre Stalin, etc. Mas dizer que Stalin era um personagem... Ele não era um personagem muito visível, mas quando se produz a sensação, tudo mais, nós tivemos todo um longo debate e uma longa pesquisa histórica a ser feita. No ano 90, me lembro, eu trouxe um investigador da Instituto de... Como se chamava? Instituto Mars Lenin, que era porque existia ainda o Partido Comunista da União Soviética, se chamava Alexander Pochekoldin, que depois se vinculou à máfia e foi morto a tiros, certo? Mas era um grande investigador, foi morto a tiros lá na União Soviética, na Rússia, na Rússia já capitalista, certo? E este Pochekoldin trouxe um trabalho muito interessante sobre como Stalin tinha ascendido, que me surpreendeu, porque Stalin era... não somente controlava o aparelho, era o homem que controlava as viagens ao exterior e disse que isso lhe deu um poder fantástico, porque era o cara que tinha o direito de dar rublos ouro aos militantes que por qualquer motivo fossem ao exterior e ele foi construindo uma fração nesse sentido. Bom, o processo de burocratização das organizações, quem tenha militado no PT, na CUCI ou em qualquer coisa, certo? Todo mundo viu, certo? Não precisa explicar grandes coisas porque todo mundo viu, todo mundo sabe o que são privilégios e isto e aquilo e como se faz. E imaginem isso numa escala muito maior. Agora foi uma história trágica, porque aí morreu muita... Eu não estou entrando, nem quero fazer chorar a ninguém, havia assassinatos, mortes, etc. Por que Stalin? Em primeiro lugar, a posição de Stalin de Trotsky não era tão fácil. Havia toda uma série de fatores, e não vou desenvolver tudo isso agora. Trotsky era relativamente chegado, fazia pouco tempo, e seu controle do aparelho e, pessoalmente, Trotsky era uma pessoa bastante pouco dotada para a luta de aparelho. E era, ao contrário, muito dotado para a liderança de massas e inclusive para a liderança militar. Ele foi o chefe do Ejército Vermelho, de fato. De ser que foi o único construtor, também é um exagero, porque se construí lenda a partir de qualquer coisa. Bom, tudo bem. Então, isso é pelo debate que me diz por que Stalin, Trotsky, etc. É um debate que ainda está sendo feito e a pesquisa histórica continua avançando a esse respeito, porque nenhum capítulo está definitivamente fechado para a historiografia. Primeira questão. Segunda questão, a Frente Única e a Frente Popular e tudo mais, defensor da Frente Única Operária. E como que se vê hoje no Brasil? Bom, tudo bem. Aí é um debate sobre política brasileira, mas é um debate importante, efetivamente, porque estão os que falam que a Frente Única da Esquerda no Brasil é o PT e outros que falam que não é o PT e que tem que haver uma frente de esquerda. E eu não vou dizer aí que é uma polêmica ridícula, porque são grupelios, porque, lamentavelmente, nessa polêmica que alguns podem considerar ridícula, se joga o futuro deste país. Então, eu presto muita atenção, inclusive, ao que falam os grupelios aqui neste país, porque em 1914, os socialdemocratas alemães olhavam para os mencheviques, os bolcheviques, todos os outros que falavam são todos grupelios russos, são meio malucos, grupelios sem base, sem isto, sem aquilo. Esses grupelios mudaram o mundo e os grandes dirigentes não mudaram porcaria nenhuma. E terminaram sendo, bom, são o que estamos hoje, certo? Aí estão mendigando, nem na Alemanha, certo? Que é onde ganhou a Merkel as eleições, está ascendendo novamente uma extrema direita de caráter nazista, diante do qual vamos ter que discutir toda a ascensão e a polêmica entre stalinistas e trotskistas diante da ascensão do nazismo, que volta a ganhar atualidade em relação ao que está acontecendo hoje na Europa. Portanto, tudo isso não está superado. E não sei o que mais me perguntaram, porque já estou falando demais, certo? Perguntaram sobre os sujeitos sociais. Os sujeitos sociais, isso hoje, bom, isso é uma polêmica muito longa, vamos dizer assim, qual vai ser a vanguarda do proletariado? Como é? Vanguarda do proletariado? Não, não, logicamente. O que está perguntando é se existe ainda a classe operária, certo? E se pode haver uma vanguarda. Eu vou me abster nesse debate, certo? Nesse momento, eventualmente. Bom, eu quero aproveitar para fazer o seguinte, deve estar circulando por aí se pericasa andou fazendo circular. Nós, semana que vem, de terça a sexta, vamos fazer um evento na USP sobre a Revolução Russa, todos os dias, das nove às 22 horas, cem mesas redondas, lançamento de filmes, de livros, e tudo mais, certo? Esperamos todos vocês e vai haver quatro mesas redondas para discutir esse assunto com Ricardo Antunes, um monte de gente vai discutir exatamente porque não queremos discutir a Revolução do passado, queremos também discutir a Revolução do futuro e as perspectivas da Revolução do futuro. E eu quero informar, ele já sabe, mas eu vou informá-lo igualmente, que a respeito do papel da União Soviética na luta contra o imperialismo e contra as semicolônias, eu venho de um país, Argentina, onde há uma forte tradição política. E uma coisa que sabem até as crianças na Argentina. Em 1945, quando surgiu o peronismo, o secretário geral do Partido Comunista argentino, que se chamava Vittorio Codovila, e que era compatriota de los surdos e também meu, porque eu sou de origem italiana também, porque eu nasci no... Vittorio Codovila fez um discurso junto ao Partido Conservador no Luna Park da Argentina e pediu uma invasão norte-americana das Nações Unidas para evitar que o peron chegasse ao poder na Argentina. Esses eram os que defendiam a luta anti-imperialista contra o imperialismo norte-americano. Toda uma geração da Argentina, certo? Se educou politicamente, por isso que o Partido Comunista argentino, depois disso, não passou de ser uma merdinha, certo? E tivemos toda a história que nós tivemos, certo? Porque essa era a posição, certo? Dizer que a União Soviética pela sua simples existência foi um fator incondicionalmente anti-imperialista é uma maneira extremamente simplista de ver a realidade. Defender a União Soviética, defender uma coisa, defender a política que a União Soviética fazia internacionalmente, inclusive, por exemplo, no caso, apoiar uma eventual invasão norte-americana porque a União Soviética estava aliada com os Estados Unidos nesse momento contra a Argentina e isso, senhores, mesmo que não fosse não goste da palavra, é uma traição, é uma apuñalada pelas costas, certo? E a Argentina, certo? Não aceitou. Lamentablemente, eu fiz votando o Perón que não era a melhor saída, mas tudo bem. Cada um faz o que pode. Pois não. Devo dizer que eu l'intervento do meu interlocutório, que obviamente rispetto, mas l'ho letto como uma sorte de autocritica, como uma sorte de ridiculização das suas teses. Mas realmente, pensate que a próxima vez nós devemos discutir se Trotsky é superior a Stalin ou Stalin é Trotsky? Veramente, a próxima vez doemos discutir se Robespierre é superior a Danton ou Danton é Robespierre? Ou doemos discutir se Cromwell era superior aos seus avversários ou seus avversários são superiores a Cromwell? Mas por que não se metemos a discutir a próxima vez? É melhor a squadra de futebol de Argentina ou do Brasil? Sim, sim. Certo, estamos giungindo ao grotesco, digo, semplicemente ao grotesco. Dobbemos discutir se un ator é mais bello de um outro? Ou un atriz é mais bello de um outro? E em base a qualos elementos? Porque Trotsky era superior a Stalin mas eu não estou dizendo que Stalin era superior a Trotsky é vero Trotsky se é longamente impegnado a dimostrare que Stalin era um provinciale cretino Stalin não se é impegnado a dimostrare a mesma coisa de Trotsky mas este é um ponto a favore de Stalin e não de Trotsky porque se nós continuamos a dizer que na URSS c'estou uma controrivoluzione que o protagonista de esta controrivoluzione era um imbecille provinciale mas nós estamos escreditando a controrivoluzione nós estamos sottoscrivendo a campanha borghese por que nada de grande ci sarebbe foi depois da rivoluzione de outubre que o que de grande foi foi a promovida de uma rivoluzione anticolonialista mundial a difesa contra o tentativo italiano de colonizar e schiavizar l'unione sovietica il contributo decisivo alla sconfitta del fascismo e nazismo tudo viene dimenticato per dire che Trotsky era superiore a Stalin su un punto Trotsky era veramente nettamente superiore a Stalin Trotsky credo che sia stato l'oratore più eloquente della storia mondiale sottolineo lo sto dicendo seriamente e senza ironia poi c'è una critica mentre Stalin non è mai stato eloquente figuriamoci se poteva competere con Trotsky ma la straordinaria eloquenza di Trotsky è stato per un momento per un verso un elemento di grandezza è chiaro l'eloquenza di Trotsky ha contribuito moltissimo a mobilitare le masse per il rovesciamento dell'antico regime per un altro verso questa straordinaria eloquenza è stata una catastrofe Trotsky era così eloquente che finiva per convincere anche se stesso questa è stata una delle tragedie della rivoluzione d'ottobre si lasciava trascinare dalla musica delle parole riteneva veramente che dopo aver descritto a tinte vivide entusiasmanti una situazione rivoluzionaria riteneva veramente che questa situazione rivoluzionaria fosse esistente noi dobbiamo cercare in realtà di concentrarci sui problemi sui problemi cioè noi dobbiamo partire dal presupposto per dire alcuni problemi indipendentemente da Trotsky o Stalin qui bisogna imparare non solo dalla borghesia ma anche dalla chiesa cattolica certo io vengo dal paese del papa quindi e il mio interlocutore dirà naturalmente il papa è argentino come Codovilla e quindi sì e perciò siamo tutti argentini e gli italiani tu parli degli argentini e gli italiani parli degli argentini e gli italiani come grosso modo negli Stati Uniti si parla dei non statunitensi va bene allora dicevo secondo me noi dobbiamo discutere i grandi problemi i problemi che sono rimasti irrisolti che non c'è stata una risposta teorica in Marx e in Engels c'è la teoria dell'estinzione dello Stato è una teoria ancora valida secondo me no e va bene sarò revisionista ma di questo bisogna discutere non se è più grande Trotsky o più grande Stalin così come spero non si discuta se è più grande lo surdo o il suo interlocutore io rinuncio a questa gara cedo la palma al mio interlocutore allora dicevo per esempio per esempio la teoria dell'estinzione dello Stato già in Marx ed Engels c'è una contraddizione perché talvolta loro parlano di estinzione dello Stato in quanto tale talaltra parlano di estinzione dello Stato nell'attuale senso politico le due dichiarazioni non sono equipollenti non sono equivalenti una è sbagliata l'altra è giusta e allora bisogna discutere su questo dobbiamo pensare ad un post capitalismo in cui scompare totalmente il mercato scompare la moneta ma questi esperimenti ci sono stati per esempio c'è stata nella Cambogia di Pol Pot è stato un esperimento catastrofico che significa personalizzare era più bello Trosco più bello Stalin secondo me si tratta veramente di una caduta e la burocrazia devo dire che io difendo la burocrazia sarò squalificato per sempre ma difendo la burocrazia perché ma sapete cosa è successo negli ultimi anni di vita dell'Unione Sovietica e nel periodo maoista della Cina che nelle fabbriche sui posti di lavoro c'era un diffusissimo assenteismo ripeto diffusissimo assenteismo naturalmente questo assenteismo era anche una forma di protesta però era anche una comodità che si riceveva qualcosa indipendentemente dalla qualità e dalla quantità del lavoro retribuito anche senza nessun lavoro si riceveva qualcosa e questo portava al fallimento sia dell'Unione Sovietica sia della Cina chi ha salvato la Cina sono stati burocrati che poi si sono impegnati a ristabilire anche la disciplina sul posto di lavoro perché anche la disciplina sul posto di lavoro è una caratteristica rivoluzionaria perché i rivoluzionari devono saper far funzionare anche il nuovo potere rivoluzionario e senza disciplina sul posto di lavoro non funziona il nuovo potere rivoluzionario e alcuni di questi burocrati sono stati vittime anche di attentati sì Mao era un burocrati non è che lavorasse direttamente sul posto di lavoro Deng Xiaoping era un burocrati Lenin pure ma grazie a questi burocrati c'è stato un grande avanzamento del processo rivoluzionario cos'è questa frase contro i burocrati io personalmente ho fatto sempre il professore universitario va bene se questo è un motivo di vergogna io lo confesso ho fatto sempre il professore universitario e adesso sono un pensionato grazie a Dio grazie a Dio va bene e cos'è questo è un crimine cioè si tratta di vedere come funziona una società come può funzionare una società e il problema del socialismo è che per tanto tempo Lenin l'ha scritto coraggiosamente per tanto tempo gli stessi comunisti non sapevano come far funzionare una società come far funzionare l'organizzazione del lavoro ripeto il comunismo la rivoluzione comunista è anche un grande processo di apprendimento mentre invece se ci riempiamo la bocca questo è traditore questo è traditore questo è più bello di quell'altro il processo di apprendimento non va avanti e noi andiamo andiamo indietro quindi non si tratta affatto da parte mia di rifiutare qualsiasi dibattito non si tratta affatto di non criticare la rivoluzione al contrario sto dicendo esattamente il contrario ma si fa una critica se ci si concentra sui problemi concreti oggettivi che si sono presentati se si fa un bilancio storico non se si fa questa gara sportiva è più bello questa e quell'altro è più bella la squadra di calcio dell'argentina o del Brasile o altre amenità del genere io invito a fare un salto di qualità nell'organizzazione del dibattito non a rinunciare al dibattito Lukács por exemplo diz que poderia ter sido pior com Trotsky artigo sobre stalinismo para o professor Lossurdo o debate entre as diferencias táticas dos revolucionários é importante é correto mas hoje não será mais importante todos lutarem contra o imperialismo e o neocolonialismo como superar as polarizações que lesam a causa revolucionária se hoje somos obrigados a navegar não só entre mentiras da burguesia esperadas mas também entre a parcialidade tóxica da esquerda sem se perder nos desvios das histórias contadas e se tornar sectário ideologicamente e por fim dessa rodada é isso como as novas tecnologias da informação e comunicação impactam nas lições que podemos tirar da polêmica em torno do socialismo em um só país bom já que na última a gente começou com o professor então eu começo agora com o professor Lossurdo voglio cominciare dalla storia del socialismo in un solo paese c'è questa storia viene riferita in modo grottesco grottesco come se il dibattito si fosse svolto così tu vuoi il socialismo in un solo paese si e allora tu sei un opportunista perché io lo voglio in tutto il mondo e sono rivoluzionario ma non è così questa è semplicemente la fantasia un grande reazionario italiano per rimanere in tema si chiamava Vilfredo Pareto un grande sociologo ma reazionario ha detto che ci sono molti soprattutto a sinistra che si lasciano trascinare ed entusiasmare non dagli argomenti ma dalla musica delle parole la musica delle parole e noi comunisti se vogliamo fare un passo avanti non ci dobbiamo lasciar trascinare dalla musica delle parole dobbiamo invece stare attenti agli argomenti ma di chi è colpa se dopo la rivoluzione d'ottobre invece di svilupparsi un'ondata rivoluzionaria in tutta l'Europa si è sviluppato un'ondata contro rivoluzionaria il 22 in Italia giunge al potere Mussolini eppure l'anno prima c'era stata l'occupazione delle fabbriche di chi è la colpa di Stalin e cosa ci possiamo fare se poi la contro rivoluzione è avanzata in diversi altri paesi in realtà sono stati bravi i rivoluzionari e i comunisti che hanno capito che rispetto al previsto la situazione era cambiata perché la situazione oggettiva cambia può cambiare cambia in continuazione così oggi certamente sarebbe bello se oggi il dibattito fosse semplicemente il rovesciamento del capitalismo e l'instaurazione del socialismo ma oggi siamo di fatto costretti a lottare anche per salvare la pace e chi invece si chiude gli occhi le orecchie e tutto il resto perché questa parola la lotta per la pace gli sembra troppo poco musicale andasse ad un concerto musicale piuttosto che partecipare ad un dibattito politico perché ad un dibattito politico e storico si partecipa tracciando un bilancio storico vedendo quali sono le contraddizioni le contraddizioni del nostro tempo anzi dovete tenere presente questo dovete tenere presente voi sapete la vicenda di Cristoforo Colombo che si mette in moto perché voleva raggiungere le Indie e invece di raggiungere le Indie scoprì un altro continente che era il continente americano se sia stato positivo o negativo non mi pronuncio in questa sede però la vicenda di Cristoforo Colombo che partendo alla scoperta di un continente alla ricerca di un continente ne scopre un'altra è la metafora delle rivoluzioni sottolineo è la metafora delle rivoluzioni questa cosa l'ho anche scritta posso anche dirlo si trova nel mio ultimo libro che discuteremo domani è la metafora è la metafora delle rivoluzioni perché perché tutti i progetti soggettivi per dettagliati precisi scientifici illuminanti che possono essere non sono sufficienti perché ci sono tutta una serie di situazioni oggettive che non si riesce a controllare e così per esempio noi della rivoluzione d'ottobre certamente la sua ambizione era fare socialista il mondo era questo il continente che perseguiva ha raggiunto un altro continente che è l'abolizione del colonialismo che è già un punto di partenza basta con la storia del naufragio l'ho già detto e di questo noi di questo noi dobbiamo di questo noi dobbiamo dobbiamo parlare lì dopo dopo la rivoluzione d'ottobre è stato lo stesso Lenin a prendere atto del fatto che invece dell'ondata rivoluzionaria si sviluppava un'ondata contro rivoluzionaria una contro rivoluzione che poi ha trovato il suo punto più alto e più infame nella contro rivoluzione tentata da Hitler Hitler che voleva ristabilire il colonialismo anche in Europa orientale e noi ci dobbiamo chiedere quali sono oggi le contraddizioni principali le contraddizioni più importanti e una delle contraddizioni forse una delle contraddizioni più importanti è il tentativo dell'imperialismo colonialismo capitalismo di ricacciare indietro la rivoluzione anticolonialista che si è sviluppata grazie alla rivoluzione di ottobre e se è possibile di liquidare per esempio un paese come la repubblica popolare cinese che è scaturita dalla più grande rivoluzione anticoloniale della storia noi dobbiamo leggere le contraddizioni reali non esprimere i nostri desideri ma cosa ci vuole ad esprimere i nostri desideri non ci vuole niente ma chi confonde i propri desideri con la realtà può essere un sognatore ma non è un rivoluzionario c'è una domanda più tecnica che è stata fatta che trovo molto importante a proposito dell'industria capitalistica della menzogna a proposito delle nuove tecnologie e dei mass media devo citare me stesso chiedo scusa ma è per comodità in un mio libro che è stato tradotto anche in Brasile che si chiama la sinistra assente spiego qual è quella che secondo me è una delle novità più importanti su questo terreno noi noi nell'ideologia tedesca di Marx ed Engels leggiamo una grande dichiarazione una dichiarazione geniale in cui si dice le idee dominanti sono le idee della classe dominante la classe che ha il monopolio della produzione materiale ha anche il monopolio della produzione intellettuale è una tesi di una genialità straordinaria e dobbiamo inchinarci a Marx ed Engels che l'hanno ha formulato ma oggi c'è qualcosa di diverso e di più la classe che ha il monopolio della produzione materiale e anche della produzione intellettuale oggi ha anche il monopolio della produzione delle emozioni si avviene così quando l'imperialismo vuole scatenare la guerra ecco che scatena il terrorismo dell'indignazione esagera dilata o inventa crudeltà per scatenare l'indignazione contro il paese che l'imperialismo il capitalismo si propongono di aggredire ecco perché la lotta contro il pericolo di guerra è oggi più attuale e anche più drammatico che mai questo pericolo noi non lo dobbiamo mai perdere di vista tenendo conto anche della potenza dei nuovi mass media ho scritto e voglio ripetere se l'occidente ha una netta superiorità sul piano più propriamente militare sul piano multimediale la superiorità dell'occidente è ancora più grande e questo aumenta le nostre le nostre responsabilità l'occidente procede ha proceduto anche nel rovesciamento del socialismo in unione sovietica non sono in grado adesso in breve tempo di fare un bilancio complessivo ma uno dei punti qual è stato è chiaro uno dei punti è stato questo già i bolscherichi avevano commesso un errore dipingendo a tinte troppo fosche la storia della russia precedente come se la russia precedente fosse stata sempre un paese imperialista espansionista non è vero la russia precedente è stato per tanto tempo sotto il dominio dei mongoli ha avuto poi l'invasione di carlo XII di svezia poi di napoleone per non parlare di hitler agli inizi del seicento a mosca comandavano i polacchi quindi in realtà la storia della russia presovietica è una storia in cui si vede l'oscillazione tra un espansionismo imperialista aggressivo brutale spietato e la decadenza in una condizione semicoloniale e la russia stava decadendo in una condizione semicoloniale dopo la fine della guerra fredda ma cosa è successo ecco tutta la russia presovietica era screditata poi è intervenuto il discredito di tutta la russia sovietica perché quando si dice che per 30 anni la russia sovietica era diretta da un idiota e criminale si è screditata anche tutta la storia sovietica ed ecco che il popolo sovietico è rimasto senza storia senza identità e così anche grazie anche a questa manovra che l'imperialismo ha potuto e il capitalismo ha potuto trionfare nell'ex unione sovietica direi che questa è una lezione per noi basta procedere in questo modo perché così si favoriscono soltanto le manovre dell'imperialismo boh è la ultima intervenzione suppogna il mio interlocutore vuole avere l'ultima parola ma io le ho no 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 non sto dicendo questo sto domandando se questo è l'ultimo intervento solo questo e mi risponde che c'è un altro intervento finale o debate è che che non abbiamo che che l'imperialismo capitalismo e come lutar contro l'imperialismo e il debate dentro della esquerda è un debate rigolo di come lutar contro l'imperialismo o capitalismo e tutti i appellos a che l'imperialismo tem um caráter fraterno, eu assino embaixo. O problema é que nem sempre esses debates têm um caráter fraterno e às vezes nesse debate se mata gente. E já se matou muita gente. E às vezes nesse debate se matam milhões de pessoas, certo? E querer tampar o sol com a peneira e dizer que não houve milhões de mortes, certo? E que praticamente todo o comitê central do partido bolchevique, certo? Que tomou o poder em 1917 foi fusilado e dizer, não, isso não aconteceu. Vamos passar por alto, é um debate de esquerda. Mataram todos. Isso é um debate. E se é um debate. Por quê? Porque os herderos de uns e os herderos de outros existimos para pensar e temos que superar, claro, o nosso objetivo é que não nos fusilemos mais. Nunca mais, certo? Vamos pensar. O primeiro dever é não caricaturizar. Então, dizer, Stalin queria o socialismo em um só país. Então, Trotsky queria revolução no mundo inteiro. Então, por isso que ele não gostava do socialismo em um só país. Porque ele gostava, era judeu, cosmopolita, não sei, qualquer coisa, certo? Aliás, maior orador da história mundial. Não sei. Meu trotskismo não chega a esse ponto. Não sei. Se ele foi o maior orador da história mundial, o devia, não a fato de ser marxista, nem de ser ucraniano, nem de ser russo. O devia ao fato de ser judeu, certo? O povo do livro. E é provável que a oratória de Trotsky, de fato, da qual Lenin não gostava muito, porque, efetivamente, Lenin era mais concreto. Há toda uma coisa, há toda uma discrepança na personalidade entre ambos, certo? E isso faz parte da vida, etc. Não, Trotsky não é que queria o socialismo, não gostava, porque não gostava do socialismo, não só queria o socialismo. Ele dizia que o socialismo no nosso país era impossível. Que ia cair vítima de suas contradições. Ele viu essa queda mais rápida do que, de fato, ela aconteceu? Probabilmente, sim. Assim como Marx pensava que a revolução proletária ia acontecer na década de 1850, depois que fracassaram as revoluções de 1848. Errou, mas não errou tanto. Errou no ritmo, mas não errou no método. Falou, não vai haver mais revoluções democráticas. A partir daqui, a burguesia deixa de ser uma classe revolucionária. Nisso ele acertou. E esse foi o acerto importante. E diz, e a revolução proletária está para vir, e vai acontecer. Na próxima crise, não aconteceu. Errou no ritmo, mas acertou no prognóstico histórico e social. Isso era importante. Trotsky, na questão da queda da União Soviética, errou no ritmo. Ele achava que, se não havia revolução política e revolução proletária como produto da Segunda Guerra Mundial, aquilo ia proveler o EU. Errou. Porque aconteceu depois. Mas errou igual a Marx. Errou porque se apresou. Então temos um debate. Os ritmos da história. E a importância que tem acertar ou errar nos ritmos da história. Porque nos ritmos da história erraram Marx, tocou ao Kautsky e outros tiraram a Mozarro dizendo que havia revolução proletária a cada esquina, certo? Errou Lenin, que pensava que a revolução europeia era para lá. Errou. E depois, não é para lá. Lembram quando Lenin fala? Há um discurso famoso. Já não é, vamos contar em semanas e meses, vamos ter que contar em anos. O significa o seguinte, eles estavam pensando na revolução proletária europeia para as próximas semanas. Sim, senhor, os bolseviques. Erraram. E que aí en Roma não foi Stalin. Por quê? Porque ele não prognosticava praticamente nada. Stalin quase não falava, certo? Então, a melhor maneira de não errar é não falar, certo? Você não fala nada, não diz nada e pronto, então não erra nunca, certo? Agora, os grandes erram e perdem, de fato, certo? E eles são os grandes. Bom, mas eu não quero me perder neste tipo de consideração é porque eu reconheço que tem um caráter subjetivo e que efetivamente uma esquerda que se apresenta perante o mundo, certo? Como dividido entre stalinistas e trotskistas, que é uma polêmica que vem de 1916 e 1923 e que ainda está com essa questão que se não resolve essa questão não vai fazer nada no futuro é efetivamente uma coisa ridícula. Não temos que discutir o presente, porque o presente é dramático, porque nós tivemos neste país a experiência e este país não é qualquer coisa. Rusia, China, no momento da revolução, 170 milhões de habitantes. Este país está em 200 milhões de habitantes. E aqui nós tivemos a experiência do PT e de Lula. E estão metendo em cana a direção do PT e tudo isso. E se alguém pensa que isso não tem importância, não, isso tem importância. Porque pode ser uma tragédia, certo? E se fala em golpes militares, se fala em isto e se fala em aquilo. Tudo isso é importante para nós, certo? E, por tanto, não é. Agora, discutir história é porque, e bom, estamos aí, certo? Esa história não serve para nós entendermos o que está acontecendo hoje, entendermos claramente. Porque o PT não era o partido bolsevique, só que havia bolseviques dentro do PT. Bom, nós temos que discutir tudo isso, porque isso é importante, porque isso depende de nosso futuro. Não sei que pergunta me fala, bom, aí tem um, as perguntas são tão disímiles entre si. Bom, as afirmações contraditórias, claro que Marx e Engels prognosticaram o fim do Estado ou o fim do Estado que perde sua forma política. Efectivamente, é contraditório. E todos falaram coisas contraditórias. Falaram coisas contraditórias, até coisas absurdas. Bom, mas algumas são para ser... Lenin diz que a revolução proletária na Rusia começa na verdade quando se formam os comités de camponeses pobres contra os ricos. Porque aí que a revolução deixa de ser democrática e passa a ser socialista para valer. E vivam os comités sobre que os comités de camponeses pobres não funcionaram para nada. E a tarefa ficou pendente. Que ela resolveu? Stalin com a coletivização forçada. Que foi uma tragédia. Agora, Trotsky teria feito outra coisa? Ou teria feito pior, como parece que diz Lukács. Agora, fico sabendo, Lukács diz que Trotsky teria decidido o sarrafo mais forte. Trotsky fusilou tantos quantos, foi chefe do Exército Vermelho, teve que assumir a responsabilidade de fusilamento, claro que teve. Ninguém está dizendo aqui que somos pacifistas, nada disso. Tudo isso faz parte da vida. Agora, Trotsky teria feito e criticou a coletivização forçada. Alguns Trotskyistas falaram que é o segundo ou terceiro outubro, o segundo outubro, e não dos poucos. Christian Rakowski, o mais importante dos partidários de Trotsky, falou que isto é o segundo outubro. É a revolução de outubro no campo, a coletivização forçada. E Trotsky disse, não. Bom, tudo isso é história. Tudo isso nos ensina. Dizer tudo isso está enterrado, porque a polêmica entre estalinista e trotskista é uma polêmica de museu e ignorância. É ensinar a ignorância. Porque tudo isso está vivo, mas não para nos lembrarmos e dicermos, você está certo, não, para construirmos o futuro. Por quê? Porque vamos discutir isso, para discutir a questão agrária no Brasil. E para discutir o PT. E para discutir a América Latina. E o drama que está vivendo na Argentina atualmente, por exemplo. Discutimos tudo isso porque depende disso, porque é o que aconteceu na Rússia, mas num plano superior. Porque está tudo relacionado com tudo, como nós já sabemos. Eu citei aqui um desgraçado secretário general do Partido Comunista argentino que pedia que os norte-americanos nos invadizem. que foi um italiano que nos mandou a Itália, que se chamava Codovilla, que nos mandou de presente. E nós, em vingança, desmandamos Papa Francesco, que agora está lá na... Certo? Por ele ter nos mandado Codovilla, certo? Porque, lamentavelmente, Codovilla não enganou ninguém e Papa Francesco está enganando muita gente, certo? Bom, indo para os finalmentos do debate, eu queria dizer que eu vou deixar aqui, assim que acabarem as considerações finais dos professores, aqui na frente, livros maravilhosos da Boitempo, que todos estão convidados a folhear e conhecer. Bom, então, talvez inverter a ordem de novo? só vou dizer uma coisa, para... foi uma... eu vou defender porque isto não tem... vou defender até a morte, a memória e a obra de León Trotsky, certo? Não vou dizer que foi o maior orador da história, nem que foi o maior revolucionário, não, vou defenderla. E também a do Ernesto Che Guevara, não porque tenha sido argentino, certo? não tem nada disso. Vou defenderla porque morreram e fizeram o que puderam, cometeram erros. E morreram os dois assassinados, um pelo imperialismo e outro pela burocracia estalinista, certo? E vou defender até a morte a vida deles, certo? Quaisquer que sejam os erros que eles cometeram. E eu constituí uma trajetória e tento construirla em cima também da crítica dos erros de Che Guevara, porque o Che Guevara queria armar um exército revolucionário do povo na Argentina e eu não entrei no exército revolucionário do povo, porque era um erro de Guevara. E também vou pensar no cerro do Trotsky, ou seja, não assim, não embaixo, certo? Mas vou defender até a morte a sua obra e a sua vida porque foram duas obras e duas vidas exemplares do ponto de vista revolucionário. Sobre o tema em debate é a última coisa que eu queria dizer e queria dizer uma última para que não quede. Foi para mim e continuará sendo para mim para sempre uma grande honra compartilhar uma tribuna com Domenico Losurgo, com independência do que ele fala. Porque Domenico Losurgo é um grande intelectual e um dos intelectuais que mais animam o debate não somente na Itália, no Brasil, mas no mundo inteiro acerca das questões do marxismo e Domenico Losurgo se declara abertamente marxista e isso já é um mérito extraordinário, certo? Num mundo infestado de neoliberalismo e regressão ideológica, certo? Então, independentemente das divergências, eu não quero discutir mais neste momento com Domenico Losurgo, certo? Não quero discutir mais nada, mas eu cumprimento e lhe dou parabéns pela sua trajetória e pela sua existência porque ele é um dos mais importantes intelectuais marxistas do mundo e é para mim uma grande honra ter dividido este debate com ele. Obrigado. Obrigado. Devo dire que este intervento me ha dado alcuni motivos de soddisfação não soltanto por as declarações de estima que obviamente recambio mas também por o fato que o meu interlocutório dizia que quer pensar ao futuro à transformação do mundo e naturalmente a isso devemos pensar mas devo dizer que me vem em mente um autore da restauração se chamava Görres si chamava siamo in Germania e in Austria e un grande autore un grande poeta que era muito caro a Marx Heinrich Heine Heine dice de haver ascoltado le sue lezioni questo Görres faceva un corso di filosofia della storia e Heine dice in modo ironico e prendeva le mosse da molto lontano partiva dalla creazione del mondo e procedeva molto speditamente perché alla fine del semestre era giunto già al peccato originale ecco vorrei pregare il mio interlocutore di non seguire le orme di Görres di non partire necessariamente dalla creazione del mondo e di andare oltre il peccato originale che per il mio interlocutore coincide naturalmente con il peccato di Stalin credo che dobbiamo in realtà insistere di meno su questa controversia Stalin o Trotsky fare un bilancio fare fare un bilancio storico e a proposito della critica che più volte è stato fatto ma Stalin credeva alla rivoluzione a tappe ah quale orribile altro peccato ma quanti peccati ma qui siete partiti in lotta una crociata contro il peccato io devo dire che guardo con molti interessi anche sul piano teorico all'esperienza della Repubblica Popolare Cinese già Mao Zedong non solo Deng già Mao Zedong parlava del processo di edificazione del socialismo come un processo molto più lungo e più tormentato di quello che avessero previsto Marx Engels è lo stesso è lo stesso Lenin certo un processo che procede a tappe per esempio oggi il partito comunista cinese è dell'idea che la Cina si trovi solo nel primo momento della fase primaria della costruzione del socialismo questa fase primaria per i comunisti cinesi finirà alla metà del secolo poi inizierà un'altra fase temo che purtroppo non potrò essere presente all'inizio di questa nuova fase spero che molti dei giovani siano presenti a questa fase ma è chiaro la filosofia della storia marxista è anche una filosofia della storia che intende abbracciare un grande periodo storico se uno prende superficialmente la filosofia di marx certo si propone l'estinzione dello stato ma intanto per presente invoca la dittatura rivoluzionaria del proletariato che non è l'estinzione dello stato e semmai il contrario però questa visione marx matura a partire da una visione di una riflessione dialettica sulla storia è la dialettica e anche la teoria delle contraddizioni e questa dialettica noi dobbiamo saper rispettare grazie applausi Bom eh eria agradecer novamente ape dottodse che eye cita e b e e bom viva a revolução gostaríamos também de agradecer Domenico Lossurdo Oswaldo Cogiola e Isa Pena agora haverá lançamento de livro com autógrafos no Foenoteatro na saída retornamos às 17 horas obrigado Obrigado Obrigado